Sou a Marta Alves, tenho 22 anos e venho de Lagos. Sou de Lagos, mas vim morar para Lisboa há 4 anos para estudar na Escola Superior de Música e estou a terminar a licenciatura em Canto Lírico. No Algarve tenho a minha família toda, mas decidi vir-me embora para correr atrás do meu sonho. Temos o pódio completo. E agora é que vai ser? Agora estou sentindo uma popalhada, assim um popzão. Cantar para 100 jurados. Uau, eu nem tinha pensado nisso. Acho que vai ser no mínimo desafiante. Vou de corpo e alma, bora lá. Pronto, vou abanar a minha saia. Olha uma boneca. Ai, que linda. Tem lá de 5 pin-ups, não é? É, adoro vestido. Super pin-up, super giro. Adoro, 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 adoro. Ai, ela não me é estranha. Ela não me é estranha. Olha os pinócrifos, traz aí. Diz-te uns brincos de estreja, pelo amor de Deus. Pelo outfit, eu acho que vai cantar música portuguesa. Olá, boa noite. Sou a Marta Alves, tenho 22 anos. Venho de Lagos. E desde pequenina que o meu grande sonho é ser artista. E desde então ainda não ganho a juízo, por isso é que aqui estou. É assim mesmo, é assim mesmo. Ganhar juízo leva a vida toda. É isso. É a vida toda. Quem ganha juízo não vive bem. Vês o mindset português? Não ganhei juízo, por isso é que continuo a apostar na música. Olha o mindset. Vai, Marta, Algarvia. Dá-lhe. Bora lá, Marta. Concentra. Não me diga não não viver, só se sentar. A vida é um grande amor, como os filhos de água. Não me dê a chuva de chuva de chuva. Não me dê a chuva de chuva. Se alguém takes a spirit to me, e não é você Quem disse que você era capaz de arrancar o meu parade I'll march my band out I'll beat my drum E se eu band out You turn that back, sir At least I didn't fix it, sir I guess I didn't make it By the weather of the road I don't leave that The candle of the nose of life conviction A syndrome of a shiny apple love inside I got a black moon, I got a dry moon Only can die once, right, sir Life is juicy, juicy, and juicy I gotta hide my life, sir Get ready for me, love, cause I'm a cover I simply can't pause my heart to drum and know But you don't know, buddy It goes on It goes on to Eliza Nile Rain on my parade 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 Rain on my parade